O perdão precisa ser declarado, sim, o perdão é algo que não pode ficar apenas dentro do coração, é preciso ser declarado para gerar autoridade e libertação. Vocês ouviram que o perdão nos liberta? Por isso, declare perdão. Comece logo dizendo isso, no começo dessa mensagem, eu declaro perdão, eu declaro perdão. Escreva nos comentários e diga, eu declaro o perdão. E essa é a quarta palavra de força e coragem de uma série profundamente transformadora, Combatentes no Perdão. Tem transformado dezenas ou até centenas de milhares de vidas. E essa mensagem de hoje vai impactar você. Vamos para a mensagem, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nessa mensagem todas. Vamos lá. O perdão precisa ser declarado. Ontem, na palavra anterior, se você não assistiu, você precisa assistir. Está forte demais. Ela se chama, perdoe, libere, solte. E eu fazia um convite, um convite a você, um convite com muita sinceridade, a fazer uma seguinte oração. Na palavra de ontem, na mensagem de ontem, o convite era, diga assim, eu perdoo esta pessoa, diga o nome dela. Por esta situação, apresente o Senhor, motiva a situação. Fiz uma oração desse jeito. Se você não fez, você pode inclusive fazer. Eu a perdoo todo o meu coração por qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de decepção. Eu a perdoo agora por não ter me dado o amor e o respeito profundos, inteiros e suficientes de que eu tanto precisava. Eu a liberto. Eu me reconcilio hoje com ela. E após essa oração, um convite era, diga assim, eu te perdoo, eu te liberto, eu te solto. Que essa mágoa saia da minha vida agora. Então entenda, eu tenho certeza que para muitos não foi nada fácil fazer esse exercício, fazer essa oração. E até me arrisco a dizer que muitos nem se dispuseram a fazê-lo. Muitos nem se colocaram, nem tiveram a coragem, nem o desejo interior de fazê-lo. Por isso eu quero te alertar. E esse alerta de hoje é muito forte. Qual o alerta? O perdão deve ser declarado em todas as circunstâncias. E isso é muito sério. O perdão, ele deve ser declarado em todas as circunstâncias. Muitas pessoas caem na tentação de perdoar somente no silêncio do coração. E isso é uma tentação para nós. Porque a gente acha disso, não, eu perdoei no silêncio do coração, tá bom. Muito cuidado com isso. Pois o perdão íntimo, silencioso e interior, eles são sementes para novas feridas. Repito, o perdão íntimo, silencioso, interior, ele é semente para novas feridas. Pode ter certeza disso. O perdão precisa ser verbalmente declarado. A libertação acontece quando eu libero, quando eu declaro o perdão. O perdão não pode ser somente uma decisão interior guardada lá no fundo do coração. Não, eu resolvo aqui comigo mesmo, normalmente, isso daqui. Você acabou de deixar a semente, a semente do mal. A semente da ferida. A semente da doença, do mal. Você sabe que a mágoa, o ressentimento, as feridas, os abusos, todas essas coisas que nós sofremos, isso vai trazendo em nós várias enfermidades interiores. Nos prendem. Nós não conseguimos prosperar, ter uma vida plena, feliz, realizada. Então, eu falo para você. Atenção. O perdão precisa ser exteriorizado. E eu repito para enfatizar que o perdão íntimo e interior, eles são sementes de novas feridas. Pode ter certeza disso. O perdão precisa ser verbalmente declarado. Assim como um juiz precisa declarar a sentença. O juiz precisa declarar a sentença. A pessoa que decide perdoar, deve declarar o perdão. Se você tomar uma decisão de perdoar na sua vida, você deve declarar o perdão. O perdão precisa, em primeiro lugar, ser desejado. Olha o movimento do perdão. O perdão precisa ser, em primeiro lugar, desejado. Depois que ele é desejado, ele é pensado. Porém, mais do que desejado e pensado, o perdão tem que vir para essa terceira fase, que é o quê? Declarado. Primeiro, no meu coração, eu desejo. Eu desejo perdoar. Eu desejo me libertar. Eu desejo liberar. Eu desejo soltar. Sim, eu desejo. E a segunda coisa que vem é o quê? Começa a pensar nisso. Como é que eu vou fazer isso? Pensar nesse perdão. E a terceira coisa, esse movimento é muito importante, é a declaração. O perdão exige uma palavra de proclamação. Escute bem isso. O perdão exige uma palavra de proclamação. Proclamar o perdão. Nem que seja sozinho. No banheiro, no automóvel. A pessoa que decide, que se decide pelo perdão, ela precisa falar em voz alta. Eu perdoo. E eu estou falando nem que seja sozinho, porque talvez algumas pessoas pensavam que tinha que ser diante da pessoa. Às vezes não dá, porque a pessoa que você perdoa nem quer, não está nem aí para isso. Nem deseja receber isso. Mas a questão é por você. É liberar perdão. Liberta, eu dizia ontem, muito mais quem deu, quem liberou o perdão, do que aquela pessoa propriamente que foi perdoada. Entenda que isso daqui é muito forte. É preciso falar, eu quero dizer, num tom de voz que ao menos essa mesma pessoa, você mesmo, possa ouvir. E falar repetidas vezes. Vai para o banheiro e diz, eu perdoo. E vai falando mais forte. Vai deixando, às vezes você começa, vai te tubiando e vai, eu perdoo. Eu perdoo, para que você mesmo possa escutar o ouvido mais perto da minha boca, é o meu. O ouvido mais perto da minha boca, é o meu. E o perdão precisa chegar ao seu próprio ouvido. É do ouvido que depois chega ao coração. Por isso que é tão importante a declaração do perdão, porque você mesmo precisa escutar. E seu coração precisa acolher isso. O ideal, claro, seria poder proclamar o perdão para quem nos ofendeu. O ideal seria proclamar o perdão para a própria pessoa. Entretanto, nem sempre é possível. E não é necessário especificamente. A pessoa pode não querer ouvir o perdão. Então, se a pessoa não quer ouvir o perdão, o que adianta? Ou está impossibilitada de fazê-lo. Como, por exemplo, se você mora longe. Ou se a pessoa já estiver morta. Tem muita gente que precisa liberar perdão para a gente que já morreu. Que te fez mal, que te ofendeu, que te feriu. Que você guardou no coração e que você não liberou. Então, não é possível mais a pessoa estar morta. Eu não posso mais liberar para a pessoa ali. Falar para ela o perdão. Mas posso dizer isso em voz alta para mim mesmo. Sabe? O mais importante do que a pessoa ouvir é você falar. Tem gente que pensa que é o contrário. Não. Não é não. O mais importante não é necessariamente a pessoa ouvir. Claro, eu volto ao ponto. O ideal seria poder proclamar o perdão a quem nos ofendeu. O ideal é esse. Mas nem sempre é possível. A pessoa mora muito distante. Eu nunca mais tive contato. Não encontrei mais a pessoa. A pessoa já morreu. O importante é você falar. O perdão é, em primeiro lugar, um gesto curador para nós mesmos. Você precisa entender isso. Portanto, declare o perdão hoje. Declare. Nós vamos fazer uma oração poderosa sobre isso. Fale sobre o perdão. Escute perdão em seus próprios ouvidos. Por meio de palavras seguras e decisivas que revelem o desejo da vontade. Eu te perdoo. Eu perdoo. Eu libero. Eu solto. Meu irmão. A nossa palavra tem poder de ligar. Tem poder de ligar e desligar. A nossa palavra tem poder de unir e separar. A nossa palavra tem poder de concretizar nossos sonhos e anseios. A palavra tem poder. É por isso que eu falo tanto que é importante declarar a autoridade. Você perceba que eu sempre digo aqui. Escreva. Fale. Ou seja, declarar. Gerar a autoridade com aquela palavra. Muitas pessoas sabem por que nunca realizam sonhos e projetos na vida. Porque está tudo no campo do coração. Dos sentimentos. Do silêncio demais. E é preciso declarar. É preciso. Porque a palavra tem poder. O poder da palavra é grande. Sabe como foi que Deus criou o mundo? Com a palavra. Faça-se. E a luz foi feita. Com a palavra. A palavra é a grande arma para ferir o coração do homem. Mas também é a grande arma para curar o coração do homem. Você sabe quantas vezes nosso coração já foi ferido por causa de uma palavra? Quantas vezes, mas também quantas vezes o nosso coração foi curado por causa de uma palavra? Sabe por que todos os dias eu faço? Todos os dias eu trago essa palavra de força e coragem? É exatamente porque é uma palavra que tem poder para transformar a tua vida. Para levantar a sua vida. E eu falo para ti. Meu irmão. A palavra. O ser humano se constrói ou se destrói pela palavra. Quantas pessoas colocam tudo a perder pela boca? Você não conhece? Tem gente que a pessoa diz assim. Fulano. É tão até aparentemente bonito. Mas abriu a boca. Colocou tudo a perder. A palavra. Um amor se constrói. Ou se destrói pela palavra dita na hora certa. E calada na hora necessária. Repito. Um amor se constrói. Ou se destrói. Por uma palavra dita na hora certa. E calada na hora necessária. Meu irmão. O perdão. Deve ser declarado. Em todas as circunstâncias. Grave disso. Grave isso. Não interessa se a pessoa está perto. Não interessa se a pessoa está longe de você. E nem interessa se ela deseja ou não ser perdoada. Entenda. O perdão é algo muito mais sobre você. Do que sobre o outro. Porque a mágoa é muito mais sobre você. Porque tem gente que magoa. A gente que nem sabe que magoa. Vocês se entenderam? Por que é tão forte? Porque tem gente que nos magoa. Que continua na vida numa boa. Não sente nada. Porque não entendeu que magoa. A mágoa é muito mais comigo. É algo meu. Então é simples. Não é essa questão. Se a pessoa está perto. Se está longe. E nem se ela deseja ou não ser perdoada. Está vendo. Não, eu não preciso do perdão. Eu não fiz nada. Na cabeça dela. Na consciência dela. Eu não fiz nada demais. Por isso. Eu quero falar para você. Meu irmão. Que. Tudo bem. Não tem problema. Se a pessoa não quer. Sua decisão de perdoar. Tem que ser maior. Do que o pedido. Ou a omissão. De quem provocou a ofensa. Talvez você diga assim. Mas eu não vou perdoar. Ninguém me pediu perdão. Fulano. Nunca me pediu perdão. Por que eu vou perdoar? Então eu falo para ti. Muitas vezes. Aquele que nos ofendeu. Ele não vai se sentir culpado. Talvez ele tenha apenas reagido. Sabe. E se ache. Perfeitamente justificado. Não. Eu fiz isso porque. Me aconteceu alguma coisa. Há casos em que a pessoa que nos ofendeu. Se sente injustiçada. Por ser considerada culpada. Claro que nesse caso. Essa pessoa. Nunca nos pedirá perdão. Nunca. Até porque talvez. Ela mesmo que se sinta injustiçada. Então não importa. Eu quero dizer para você. Que não importa. Se a pessoa está se sentindo culpada. Se ela vai te pedir perdão. Se vai fazer isso. Ou não. Não. É preciso perdoar. E declarar perdão. É preciso liberar perdão. Você conseguiu compreender isso? A declaração do perdão. É muito mais importante. Do que o pedido de perdão. Então. O teu coração. O brigo. A mágoa. O ressentimento. Ele é uma cadeia. Uma cela. Uma cela. Uma jaula. Onde você fica aprisionado nela. Quem fica aprisionado? Não quem ofendeu. Mas quem foi ofendido. Quem está magoado. Quem está com o coração ferido. É quem está aprisionado. Dentro dessa cela. Para abrir essa cela. É preciso um brado. Um grito. De declaração de perdão. Independentemente. Que alguém venha. Senão você vai passar a vida preso. Dizendo assim. Ah. Quando um dia alguém vir me pedir perdão. Eu perdoo. Ei amado. Quem está preso é você. Quem perdoa é você. Lembre-se disso. Não é uma questão dos outros. O problema nosso. Que a gente fala em muitas coisas da vida. É porque a gente acha que as nossas coisas estão relacionadas. Nós entregamos a nossa liderança aos outros. Sendo que a responsabilidade de resolver as nossas prisões é nossa. Então hoje. Vamos quebrar essa cela. Vamos fazer essa experiência. Eu convido você a ter a coragem. Eu vou fazer uma oração agora. Forte. E eu convido você. Se puder. Até vai para um lugar reservado. Para você fazer essa declaração. Vai para o banheiro. Para você declarar. Quer se livrar? Ei amado. Quer se livrar desse mal. Desse peso que te prende. Vamos fazer isso agora. Mas antes eu te peço. Deixa um like nesse vídeo. Porque o teu like. Vai fazer o YouTube. Levar a mais pessoas. Nesse vídeo. E quem não está inscrito. Se inscreve no canal. Não foi coincidência você chegar aqui. Foi providência de Deus. E vamos caminhar juntos. Todos os dias tem uma palavra de visão e provisão. Fica aqui embaixo do meu nome. Tem inscrever. Se você clica. Vai ficar inscrito. Apareceu um sino. Clica no sino. E clica nessa mensagem todas. Ótimo. Então vamos rezar juntos agora. Reza comigo. Fecha teus olhos. Um instante. Um instante. E diga assim. Eu perdoo esta pessoa. E diga o nome dela. Pode dizer. Diga o nome dessa pessoa. Diga a Deus o nome dela. Eu perdoo esta pessoa. Diga. Fulana. Cicrana. Eu perdoo. Por esta situação. Apresente a Deus. O motivo. Por esta mágoa. Por esta ferida. Por esta agressão. Por esta traição. Por esta calúnia. Por esta difamação. Diga. Pode dizer agora. Por esta covardia. Libere. Libere. Você vai dizer isso. Eu perdoo esta pessoa. Perdoa o nome. Por esta situação. E diga ao Senhor. Qual o motivo. O que essa pessoa te fez. A mágoa. E diga assim. Eu a perdoo de todo o meu coração. Por qualquer tipo de abuso e decepção. Eu a perdoo agora. E eu a liberto. Diga forte. Eu a perdoo agora. Eu a liberto. E me reconcilio hoje com ela. E agora diga em alta voz. E com muita autoridade. Diga. Eu te perdoo. Eu te liberto. Eu te solto. Que essa mágoa saia da minha vida agora. Segunda vez. Você vai dizer bem forte. Se puder assim. Abre seus braços. Respira fundo. E diga. Eu te perdoo. Eu te liberto. Eu te solto. Que essa mágoa saia da minha vida agora. Terceira e última vez. Dão um brado. Eu te perdoo. Eu te liberto. Eu te solto. Que essa mágoa saia da minha vida agora. Amém. E que o Senhor me abençoe. Peça. Que o Senhor me guarde. Me livre de toda mágoa. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Eita, Deus poderoso. Como foi forte esse momento. Compartilhe com seus amigos. E grupos pelo WhatsApp. Abençoe muitas vidas. E meio-dia eu volto. Meio-dia eu volto. Meio-dia em ponto. Ao vivo. Aqui no YouTube. E no Instagram. Para rezar o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo. Contra os males. Que Deus te abençoe. Te guarde nesse dia. Força. E coragem.